Neste vídeo, vamos falar sobre o tipo de questões que precisam da estatística para serem respondidas e o tipo de questões que não necessitam de ferramentas estatísticas para que lhe possamos dar uma resposta. Podemos chamar as questões que precisam da estatística de questões estatísticas. Questões, questões, estatísticas, estatísticas. Proponho que parem este vídeo e tentem perceber isto sozinhos. Olhem para cada uma destas questões e pensem se precisam de recorrer à estatística para as responder ou se não precisam de nenhuma ferramenta estatística. Tentem descobrir quais é que são questões estatísticas e quais é que não são. Muito bem, vamos então trabalhar nisto juntos. A primeira questão é, que idade tens? Então, estamos a falar sobre a idade de uma pessoa em particular num dado momento no tempo. Podemos obter uma resposta direta e não precisamos de recorrer a nenhuma ferramenta estatística para responder a isto. Então, esta não é uma questão estatística. Que idade têm as pessoas que assistiram a este vídeo em 2019? Agora, isto é interessante. Para já estamos a assumir que várias pessoas terão assistido a este vídeo em 2019 e podem não ter todas a mesma idade, vai existir alguma variabilidade na sua idade. Uma pessoa pode ter 10 anos de idade, outra pessoa pode ter 20, outra pessoa pode ter 15, por aí fora. Então, que resposta é que damos aqui? Damos uma lista com todas as idades? Aqui o que queremos é ter uma noção geral sobre as idades das pessoas que assistiram a este vídeo. Então, aqui a estatística pode ter alguma utilidade. Podemos querer encontrar algum tipo de medida de localização central, uma idade média ou a mediana das idades. Então, podemos considerar que esta é uma questão estatística. E já podem começar a ver aqui um padrão a delinear-se. Na primeira questão, perguntámos algo acerca de uma pessoa em particular. Havia apenas uma resposta nesta situação. Na segunda, estamos a perguntar uma característica de uma série de pessoas. Existem várias respostas possíveis. As pessoas que assistiram ao vídeo podem não ter todas a mesma idade. E, nesse caso, podemos recorrer a ferramentas estatísticas para determinar alguns parâmetros do conjunto de dados, de forma a podermos caracterizá-lo. Por exemplo, podemos dizer, à custa de ferramentas estatísticas, que as pessoas que assistiram a este vídeo em 2019, em média, tinham 18 anos de idade, ou 22 anos de idade, ou o que quer que fosse. Agora temos, será que os cães correm mais depressa do que os gatos? Bem, aqui existem muitos cães e muitos gatos, e todos eles correm a diferentes velocidades. Alguns cães correm mais depressa do que alguns gatos, e alguns gatos correm mais depressa do que alguns cães. Então, iríamos precisar de algumas ferramentas estatísticas, e certamente poderíamos tirar conclusões a partir do estudo de amostras, para termos uma noção geral, para tirarmos alguma conclusão. Talvez pudéssemos recorrer à média de uma amostra de cães, para estimar a média da velocidade a que correm os cães, e à média de uma amostra de gatos, para estimar a média da velocidade a que podem correr os gatos. Depois, iríamos comparar essas médias. Ou também poderíamos determinar as medianas dessas amostras e compará-las. Então, esta também pode ser considerada uma questão estatística. Reparem que não estamos a questionar sobre as velocidades de corrida de um determinado cão e de um certo gato. Estamos a falar, no geral, na população que é constituída por todos os cães, todas as espécies de cães, versus a população formada por todos os gatos. E é claro que não só temos um número enorme de resultados possíveis se considerarmos todas as respectivas populações, como é expectável que haja variação no quão rápido correm os cães e no quão rápido correm os gatos. Não estamos à espera que todos os cães corram à mesma velocidade, nem que todos os gatos corram à mesma velocidade. Se estivéssemos a falar num cão e num gato em particular, se a questão fosse, será que o cão A corre mais depressa que o gato B? Então, aí teríamos apenas uma resposta. Não teríamos uma questão estatística. Aí já não precisaríamos de usar ferramentas da estatística para responder a esta pergunta. Próxima questão. Será que os lobos pesam mais do que os cães? Bem, existem alguns cães muito leves e alguns lobos muito pesados. Então, esses lobos pesam mais do que esses cães. Mas também existem alguns cães muito, muito pesados. Então, em que é que podemos basear a nossa resposta? Talvez aqui queiramos fazer, uma vez que temos muitas respostas possíveis, talvez queiramos tentar determinar, ou pelo menos estimar, alguma medida de localização central. Por exemplo, a média. Podemos tentar estimar qual é o peso médio de um lobo, bem como o peso médio de um cão, e basear a nossa resposta na comparação desses dois valores. Então, mais uma vez, tendo em conta que estamos a falar acerca dos lobos e dos cães em geral, e não num lobo e cão em particular, é expectável que haja uma variação nos dados. E, para tirarmos conclusões, temos de recorrer a ferramentas estatísticas. Portanto, podemos considerar que esta também é uma questão estatística. Será que o teu cão pesa mais do que aquele lobo? Bem, aqui já estamos a especificar. Estamos a falar de um cão em concreto, e estamos a assumir que, ao dizer aquele, estamos a referenciar um lobo em particular. Agora, neste caso, já temos uma situação particular. Estamos a comparar um determinado cão a um certo lobo. Podemos colocar cada um deles em cima de uma balança e obter uma resposta. Naquele momento, o peso daquele cão é um valor definido que podemos avaliar diretamente, e o do lobo também. Esta não é uma questão estatística. Será que chove mais em Seattle do que em Singapura? Bem, também aqui é expectável que haja variação. Numas alturas pode chover mais em Seattle, e noutras pode chover mais em Singapura. Para podermos responder, temos de basear a nossa resposta no que já aconteceu anteriormente. Mas para isso, teríamos de decidir em que período do tempo iríamos sustentar a nossa conclusão. Vamos olhar para os registros relativos à chuva que caiu no último ano nas duas cidades? Ou vamos consultar os dados relativos à última década? Ou um período de tempo mais extenso? Ou mais curto? Além disso, em alguns anos pode chover mais em Seattle, e em outros anos pode chover mais em Singapura. E em Seattle pode chover mais num ano do que no outro. Do mesmo modo, a quantidade de chuva que cai em Singapura é expectável que não seja a mesma todos os anos. Então, como comparamos? Bem, é aí que as ferramentas estatísticas podem ter utilidade. Podemos olhar para o conjunto de dados de Seattle e chegar a algum tipo de média, a algum tipo de medida de localização central, e comparar isso com a média ou outra medida escolhida de Singapura. Então, também podemos considerar que esta é uma questão estatística. Qual foi a diferença entre a quantidade de chuva que caiu em Seattle e Singapura em 2018? Bom, estes dois números são conhecidos. A quantidade de chuva é algo que pode ser medido e que é medido pelos institutos meteorológicos. A precipitação em Seattle pode ser medida. A precipitação em Singapura pode ser medida. E uma vez que falamos de um ano que já aconteceu, estes valores existem e é só uma questão de os conhecer e calcular a diferença entre eles. Então, aqui não temos necessidade de recorrer a nenhuma ferramenta estatística para responder à pergunta. Apenas temos de ter as duas medições e calcular a diferença entre elas. Então, não vamos considerar esta como uma questão estatística. No geral, gastarei mais combustível a conduzir a 50 km por hora do que a 90 km por hora? Bem, esta parece ser uma questão estatística, porque a resposta vai depender de diversas circunstâncias. Pode depender do carro que conduzimos, ou mesmo se especificarmos o carro e uma velocidade, por exemplo, se formos sempre a 50 km por hora, pode haver variações no consumo do carro. Por exemplo, com que mudança se circula, as condições da estrada, o vento está contra ou a favor da marcha, ter ou não havido uma mudança de óleo recente, estar ou não a usar o ar-condicionado, são alguns dos fatores que podem influenciar e fazer variar o consumo de um carro, mesmo que este vá sempre à mesma velocidade. E a mesma coisa para o caso em que se circula sempre a 90 km por hora. Quando queremos saber, no geral, se existe uma diferença entre o consumo de um carro que circula a 50 km por hora e outro que é conduzido a 90 km por hora, provavelmente o que vamos fazer para poder responder é tentar determinar o consumo médio quando o carro é conduzido a 50 km por hora e comparar esse valor com o consumo médio de um carro que circula a 90 km por hora. Como temos vários resultados possíveis que têm de ser analisados para podermos retirar alguma conclusão mais genérica, esta pode também ser considerada uma questão estatística. Próxima questão. Será que os oftalmologistas recebem menos do que os dentistas? Mais uma vez, nem todos os oftalmologistas recebem o mesmo ordenado e nem todos os dentistas recebem o mesmo ordenado. Alguns oftalmologistas podem ganhar bastante bem, alguns podem ganhar muito menos. A mesma coisa para os dentistas. Então, provavelmente queremos encontrar algum tipo de média ou outra medida de localização central que possa ser representativa do ordenado de cada um destes profissionais para que possamos estabelecer uma comparação. Portanto, mais uma vez, precisamos de recorrer a ferramentas estatísticas para justificar uma resposta para esta pergunta. Logo, também podemos considerar que esta é uma questão estatística. Será que o professor com o ordenado mais elevado da Faculdade de Letras recebe mais do que o professor com o ordenado mais elevado do Instituto Superior Técnico? Bom, agora estamos a falar acerca de duas pessoas em particular. Assumindo que tínhamos acesso aos valores que são pagos a cada um dos professores que trabalham nestas duas instituições de ensino superior, precisávamos apenas de identificar quem recebeu o ordenado mais elevado em cada uma delas e compará-los, especialmente se assumirmos isto num ano em particular. Vamos fazer isto desta forma. Vamos supor que falamos do ano de 2018. Em 2018. Apenas para podermos eliminar alguma variabilidade que possa existir de ano para ano, para tornar isto ainda mais concreto. Se a questão fosse em 2018, será que o professor com o ordenado mais elevado da Faculdade de Letras recebe mais do que o professor com o ordenado mais elevado do Instituto Superior Técnico? Então teríamos um número concreto para cada uma destas pessoas. E depois podíamos compará-los diretamente para responder ao que é pedido. Então, quando falamos num ano em particular e queremos comparar valores concretos que correspondem a duas pessoas específicas, não precisamos de ferramentas estatísticas para chegar a uma resposta. Então, neste último caso, não vamos considerar que esta seja uma questão estatística. que esta seja uma questão estatística. que esta será uma questão estatística.